Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade, day trade, é a abertura do nosso mercado. Hoje é sexta-feira, dia 10, saem dados importantes, rapaz, lá nos Estados Unidos. Preste atenção, pode ser um dia muito agitado no mercado, se você é novato, é novato. Prefira ficar de fora e aprenda um pouco mais a cada dia, tá ok? Nós estamos com o semanal negativo, dia de ontem, dia para baixo, o mercado está tenso. Para você que opera o mini índice e o mini dólar, tem vídeo no canal e grupo de operadores no Telegram. Chama no WhatsApp e eu conto tudo para você. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! E olha aí, rapaz, a dona Oi, que ontem tocou 0,59. Será que vai a 58 hoje? Esse número tem muita importância, viu? Preste atenção, fique no vídeo até o final, porque a gente vai falar um pouquinho de uma galo também, que é ladeira abaixo. Agora, dando uma corrida rápida no S&P 500, que está levemente negativo. O S&P ontem perdeu a média de 21 no diário, acelerou a correção. E a gente precisa ver como o mercado vai reagir aos dados que saem hoje. Lembrando, daqui a cinco dias, reunião do Fed, que sacode ainda mais os mercados. Está ok? Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com a SAI. Preste atenção, porque é uma ação aí, rapaz, se segurando mesmo em mercado difícil, andando de lado. Agora, você que faz swing 3, precisa aguardar para o pessoal do Day 3, mais fácil operar. Seja prudente, é hora de aguardar. M dias tem ponto, 26,76, vai que o mercado retoma. Agora, se o mercado continua para baixo, 25,21. Na tela Vale 3, que aumentou a sua correção e depende do mercado. Preste atenção, fica de olho no minério de ferro, porque essa correção aqui pode acelerar. Seja prudente e aguarde o sinal de retomada, se você quer operar na ponta comprada, viu? BBDC 4, bancão. Ontem a gente falou de Itaú, hoje de Bradesco. Preste atenção, fez topo, recusou o topo no 60, para baixo, 19,22. O pessoal da ponta vendida acelera na venda, viu? E QTL na tele, olha isso, o cara é gráfico semanal. Essa ação tem uma força para cima impressionante. 60 minutos agora, o que a gente tem? 24,71. Vai que o mercado retoma. Tem uma agulha aqui, preste atenção. Agora, tem gente na ponta vendida de olho. Claro que tem. E perdendo o 23,95, esse pessoal quer operar. Certeza. Agora na tela, Cirela. A gente falou de Ezetec ontem, falar de Cirela. Hoje o gráfico é diário. Olha aí, rapaz. Isso aqui é suporte de altíssima relevância. O suporte do diário está brigando em cima, 12,66, 60 minutos. E perdendo aqui, certeza. O pessoal da ponta vendida vai querer colocar um dinheiro no bolsito. Nelgrid na tela, 2,01. Testou. Foi lá em cima, descendo e perdeu. Já sabe, né? Vai para a mão do pessoal da ponta vendida. Uma ação que já está lá faz tempo. É uma ação do pessoal da ponta vendida. Agora, CXSE3. O amigo Dom vem da aula, fala, olha, é franca a tendência de baixa. Tem uma área de altíssima relevância. Se perde, o pessoal que está vendendo acelera na venda. O que aconteceu? Perdeu e o pessoal acelerou na venda. Não tem operação técnica na ponta comprada. Aguarda, é mercado para baixo. E nós temos Gol 4 a pedido de vocês. Foi pedido ontem lá no nosso grupo do Telegram. A gente bateu um papo ontem. Olha aí, rapaz, que ação difícil para baixo. Esse setor todo vai apanhar muito. Turismo não voltou. Não tem previsão de voltar. Primeiro, porque tem pouco dinheiro na economia. Segundo, porque ainda tem esse passaporte aí que muita gente não concorda. E muitas outras coisas aí, rapaz. A coisa está complicada para o setor da aviação, para o setor da construção civil, para o varejo. E assim vai. Preste atenção, porque perdendo 12,25, o pessoal da ponta vendida, acelera ainda mais na venda. Está ok? É hora de aguardar. Sim, 3. Também falamos dessa ação lá ontem. Olha aí. A ação andou dentro do Caixotão. Tem um fundo aqui no 8,50 desse ponto. Olha. Veio fazendo uma bonita retomada. Deixou um sinal muito feio aqui no diário. O amigo Dom já falou desse sinal. Quando tem esse sinal aqui, o pessoal da ponta vendida adora. Por quê? Porque é hora de pensar e vender e colocar um dinheiro no bolseto. Está voltando aqui para o Caixote. Não tem nada para fazer. Aguarda um pouquinho para ver se segura por aqui. E faz sinal de retomada. B3, SA3. Se segurou por aqui. Quem sabe dá sinal de retomada por hora. Não tem esse sinal. E olha aí. O X3. A pedido de vocês. Claro. A ação veio lá de cima, rapaz. E olha. Entregou com força. Mais de 60%. E aí tocou esse ponto aqui. Do 6,18. E vem fazendo retomada. Claro que vem fazendo retomada. 9,19. Rompendo aqui. Dentro do horário do operacional. O pessoal quer operar. Mas está muito longe ainda. E pode, claro. No caminho da operação. O que você faz agora. Aguarda. Anota esse ponto. Faz o seu bom estudo. E RBR3. Continua andando de lado. Aqui em cima desse suporte. Perdendo. O pessoal da ponta vendida. Vai querer operar. Certeza. A gente tem que aguardar. E a dona Oi. Rapaz. Que depende muito do dia. Do mercado. De tudo que vem acontecendo. Se o mercado acelera ainda mais para baixo. É uma ação em tendência de baixa. Com investidores muito insatisfeitos. A Oi fez um acordo. E o mercado não gostou do acordo. Uma dívida que ia pagar em tantos anos. Aumentou anos para frente. Mesmo com valor menor. Ainda é uma dívida no balanço por anos. Preste atenção. Que agora. A gente tem que esperar sinal de retomada. Que não tem. E Tiamaga. Emeglu. Que continua descendo sem parar. Olha aí rapaz. Tem gente dizendo que Tiamaga vai a R$2. Você acredita? Coloca aí nos comentários. Eu digo o seguinte. Ela vai até onde o mercado mandar. Enquanto estiver em tendência de baixa. Não tem fundo. Precisa fazer pivô de retomada. Enquanto não tem pivô. Ganha dinheiro quem vende. Agora a gente vai bater aquele papo. Que eu tenho feito com vocês aqui. Eu vou transferir esse tipo de conversa. Lá para o Amigos do Dom. Já já a gente vai fazer aquele vídeo. De perguntas e respostas. Pois bem. A nossa semana a princípio. Vai fechar negativa. Para reverter isso aqui. Apenas no dia de hoje. A gente tem que ter um dia super fora da curva. E isso não tem acontecido. O que a gente tem é mercado descendo no diário. Perdendo força nos 60 minutos. E nós temos muitas coisas que ainda não pararam de piorar. E tem gente para deixar as coisas ainda piores. Preste atenção. Os Estados Unidos vão diminuir a plantação de milho esse ano. E aumentar de soja. Nossa. Os Estados Unidos não costumam fazer isso. Maior produtor e consumidor vão diminuir por quê? Adivinha quem é o quarto maior produtor? Vou dar uma dica. Está em guerra. Pois bem. O produto vai ter falta no mundo. Vai aumentar a demanda e o preço. Aí você tem mais inflação ainda. O Brasil vai ter uma super safrinha. Não se engane. Se o preço aqui está caindo. Com a necessidade desse milho brasileiro. Pode escoar muito rápido. Levando o preço para o alto. Fazendo falta do produto aqui no nosso mercado interno. Pressionando ainda mais a inflação. Mas, Dom, o que a gente tem a ver com o milho? Milho é o que se usa para alimentar a proteína animal. Você que acha que toma cerveja, mas não toma cerveja. Toma suco de milho. Acha que toma refrigerante, mas é suco de milho. O milho está em tudo, rapaz. Desde o tempo dos maias. Preste atenção. Qualquer variação no milho é variação também na economia. Entenda que o mercado é lidado por agentes gigantes. Como nações. Que decidem fazer coisas que a gente não consegue meio que compreender. Em momentos assim, tão difíceis. Preste atenção porque diminuição da produção de milho lá nos Estados Unidos tem um alvo. É a China. Os Estados Unidos não brincam em serviço. E já diz o ditado. Quando os elefantes brigam, quem sofre é a grama. Aqui livros que eu já li e recomendo a você. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Até as 18h21. Se Deus quiser.